Se correr de manhã, à noite ou à tarde, é uma atividade que você está fazendo. Se vai influenciar menos ou mais no emagrecimento, de certa forma, não. O que pode acontecer quando você coloca uma atividade pela manhã, você coloca uma atividade pela noite ou uma atividade pela tarde, é a maneira como você leva isso no seu dia a dia. É você ter a constância nesse treinamento, né? Porque qual é a chance de você correr pela manhã, de você matar esse treino? Eu não funciono pela manhã. Se você bota para você treinar pela manhã, a chance de você matar esse treino pela manhã é grande. Agora, se você pensa que tem um dia inteiro de trabalho, de estresse, vai correr à noite, qual é a chance de você chegar à noite e matar esse treino à noite? Entende? O interessante é que você coloque a corrida para que ela seja realizada, o seu treinamento para que ele seja realizado. Onde você tem uma perspectiva de que você vai realizar o treino. Se é de manhã, tarde ou noite, se isso vai influenciar no emagrecimento, no seu ritmo metabólico, não, pensa nisso não. Pensa que você tem que realizar o seu treinamento, seguir ele de forma constante, tá? Para você ter justamente o resultado que você aguarda. Então, muito mais importante do que em que horário você vai correr, é a estratégia de treinamento. Legenda por Sônia Ruberti